Falta pouco para começar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. As obras não param e, de acordo com os organizadores, toda a estrutura será entregue no prazo. Há 140 dias do início dos Jogos Olímpicos no Brasil, o ritmo de entrega das obras está acelerado. Nas últimas semanas, três novas instalações esportivas foram apresentadas. O Centro Olímpico de Golfe, a Arena da Juventude e o Estádio de Deodoro. Melhorias na mobilidade urbana também já tem data para entrar em funcionamento. O veículo leve sobre trilhos, VLT, que conta com mais de 500 milhões de reais do governo federal, abre as portas para a população até o final de abril e a linha 4 do metrô está prevista para julho. A gente pode dizer que as obras estão dentro dos cronogramas de execução. A gente tem várias instalações já entregues, totalmente entregues, várias instalações que já foram objeto de evento teste. Outras agora, nas próximas semanas, também para entregar. Então, a evolução é muito positiva, cumprindo os cronogramas e garantindo a utilização desses equipamentos dentro dos prazos necessários, tanto para evento teste como para os próprios Jogos Olímpicos. Algumas obras que sofriam atraso, como o velódromo e o centro de hipismo, levaram ao rompimento de contrato com as antigas construtoras. Novas contratações foram feitas, mas sem alteração no custo final dos empreendimentos. As empreendedoras estão assumindo, elas estão assumindo pelo valor a receber ainda remanescente da execução desses contratos. O Rio de Janeiro será a capital mundial dos esportes durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, mas o país inteiro já sente os reflexos de sediar este que é o maior evento esportivo do planeta. Apenas em estrutura física para a prática de esportes, o governo federal investe mais de 3 bilhões de reais. Além das arenas de competição, são novos centros de treinamento, reforma e ampliação de locais já existentes e 47 novas pistas de atletismo espalhadas em todas as regiões do Brasil. A ideia é que as instalações construídas para os Jogos virem centros de referência do esporte e integrem a Rede Nacional de Treinamento, que pretende garantir equipamentos esportivos para os atletas brasileiros, da base até o nível olímpico. Outras arenas serão desmontadas e se transformarão em escolas. É muito positiva a presença dos ministros visitando em loco a preparação dos Jogos. A gente está falando de um projeto que é um projeto integrado, um projeto de gestão compartilhada dos três níveis de governo no Brasil, federal, estadual e municipal. Então é muito importante a proximidade da gestão para garantir não só a evolução das obras e dos serviços, mas também, eventualmente, pontualmente, de decisões que dependam ainda dos ministros para serem implementadas. O governo federal vem acompanhando de perto o andamento das obras. Nas duas últimas semanas, as visitas de ministros foram intensificadas e, além de vistoriarem instalações, eles se reuniram com autoridades municipais e estaduais que são corresponsáveis pelos preparativos.